Fala pessoal, tudo bem? Semana passada foi publicado um artigo, uma revisão sistemática, uma Umbrella Review, que na verdade é uma revisão sistemática, de revisões sistemáticas, pra ver a associação entre serotonina e depressão. Aí são no Globo, na Folha de São Paulo, no G1, em tudo quanto é lugar, assim ó. Não há, não é possível estabelecer causalidade entre serotonina e depressão. Aí todo mundo entrou em pânico. E por que todo mundo entrou em pânico? Por que ser um possível mecanismo que poderia explicar os sentimentos depressivos ou transtornos depressivos? Psiquiatras e psicólogos, se eu errar algum termo, por favor, me perdoe, tá? E não é a intenção. E me surpreendeu muito a reação preocupada das pessoas com essa revisão, que pelo jeito essa conclusão já é a mesma desde 5, 10 anos atrás. O que que já foi visto no passado? Que existe uma associação entre níveis de serotonina mais reduzidos e depressão. E aí vocês têm que sempre lembrar que correlação não é causa. E muitos medicamentos pra depressão, pro tratamento da depressão, eles aumentam a quantidade de serotonina nas pessoas, e essas pessoas relatam melhora dos sintomas. Então as pessoas assumem que a depressão dela melhorou única e exclusivamente porque a serotonina tava baixa, você complementou, e aí você melhorou do quadro depressivo. E obviamente isso é muito mais complexo, tá? E por que que você não deveria se preocupar com os resultados dessa revisão sistemática? Porque esse desfecho é um mecanismo, é um desfecho substitutivo. O que importa na prática é que existem vários medicamentos pra depressão, inclusive que aumentam os níveis de serotonina, em que o desfecho central, que é a melhora dos sintomas, acontece. E aí a gente insiste muito com isso. Não só na minha profissão de fisioterapia, como em outras profissões, em que entender o mecanismo é importante, desde que ele seja o mecanismo correto. Muitas vezes você não sabe o mecanismo, e você trata, e ainda assim as coisas dão certo. Por exemplo, pacientes com dor lombar, você não sabe a causa na maioria dos casos, entre várias outras doenças, tá? A acupuntura, a gente não sabe o mecanismo exato como ela funciona, mas ela funciona, por exemplo, no tratamento da dor, e assim por diante. Quem já teve transtorno depressivo, deve se lembrar que eu nunca vi um psiquiatra pedir pra mensurar os níveis de serotonina no seu corpo, antes de prescrever um remédio que aumenta a serotonina. Logo, nem os psiquiatras ligam muito pra esse assunto. Então, gente, esse é mais um dos diversos casos em que um artigo científico explode nas mídias e causa um certo tipo de receio nas pessoas em que você não deveria dar muita bola. A conduta dos psiquiatras não vai mudar, a conduta dos médicos não vai mudar, e porque, na maioria dos casos, essas drogas ainda dão resultado. E também você não deveria se preocupar muito que talvez essa é a explicação, que às vezes você faz medicamentos que aumentam a quantidade de serotonina no corpo, e os níveis depressivos de alguns pacientes não melhoram. Exatamente porque a serotonina sozinha não explica todos os transtornos depressivos. E é por isso que existem outros tipos de droga, e às vezes os médicos têm que fazer ajuste de dose e troca de medicamentos. Então, gente, eu vou insistir isso até o fim da minha vida. Não se preocupem em demasia com o mecanismo. O mecanismo é importante? É importante. Pesquisa básica é importante? É importante. Mas o mecanismo geralmente é multifatorial. E intervenções têm que levar em consideração isso. Por isso que, às vezes, uma intervenção funciona perfeitamente para um paciente. E, às vezes, um paciente parecido àquela mesma intervenção não funciona. exatamente porque a gente não entende causalidade total de todas as doenças, de todos os problemas que acontecem com o nosso corpo. Isso não quer dizer que a gente não vai tratar. Entendeu? Então, se você fosse esperar saber a causa de tudo, você não trataria nada. Então, o foco é no desfecho primário. Então, tem que fazer pesquisa de tudo? Tem. Qual que é o foco? O foco é no desfecho. Reduziu o sintoma mais do que no placebo? Reduziu. Então, você pode usar. Tá bom? Super abraço aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.